Play com Paul Chita Hoje o play é Provérbios 3, 5 e 6 Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Quando temos que tomar uma decisão importante Às vezes sentimos que não podemos confiar em ninguém Deus está falando aqui para que confie nele Porque ele é que vai fazer com que nós sigamos o objetivo e o propósito dele Devemos confiar completamente em Deus e em todas as nossas escolhas a fazer Em todas, tudo que você for fazer, consulte a Bíblia Tudo que você for fazer, pergunte a Deus Ele vai ter a resposta exata Ele vai te colocar no caminho que ele quer para você É assim que nós devemos ser E assim ele nos estará conduzindo no caminho certo e nos protegendo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe